Questão 24 do nosso e-book sobre juros simples. Carlos fez uma aplicação a juros simples durante 4 meses com taxa anual de 15%. Se a quantia aplicada por Carlos corresponde em reais ao MMC menor múltiplo comum, dos números 24 e 40, então o valor dos juros é igual a letra A, R$ 6,00, letra B, R$ 9,00, letra C, R$ 12,00 ou letra D, R$ 18,00. Bom, aqui no caso, primeiro a gente vai descobrir quanto ele aplicou, né? Fazendo o MMC entre os números 24 e 40. Então vamos calcular aqui, 24, 40, por 2, 12 e 20, por 2, 6 e 10, por 2, 3 e 5, por 3, 1 e 5 e por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120, tá? Então, ó, 4, 8, 24, vezes 5, 120. Então a quantia aplicada por ele, 120 reais. Agora a gente vai usar a fórmula dos juros. Juros vai ser o capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Então juros, 120, vezes a taxa, que é 15%, é uma taxa anual, 15%, vezes a quantidade de períodos, que a gente vai fazer o seguinte, ó, converter aqui esses 4 meses para ano, porque eu tô usando a taxa anual. Então, um ano tem 12 meses. Quantos anos são 4 meses? Ah, vai ficar 12x igual a 4. x igual a 4 sobre 12, que a gente poderia ter feito isso aqui direto, ó, pegar o valor que tá em mês e dividir direto por 12. Ou ainda usar simplificado, que é 1 terço. 4 meses corresponde a 1 terço do ano. Então eu vou colocar aqui, 1 terço. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai tentar simplificar o máximo. Então, ó, 0 vai com 0 aqui. Beleza. Aqui ficou 12 apenas. 15 dividido por 3 dá 5. Então podemos deixar aqui o 5, aqui é o 1, tá? Do 1 terço aqui, eu posso até tirar também, não tem problema. Então repete aqui o 12, divide 15 por 3, dá 5. E coloco 10. 12 vezes 5, dá 60. Sobre 10, temos aqui 6. Então temos 6 reais de juros, gabarito, letra A. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?